poder da decisão, eu coloco que esse poder da decisão, ele tem que ser inabalável. Aquela decisão que você toma, e aconteça o que acontecer, você se mantém no seu caminho, você não muda o rumo, e com isso você consegue de fato alcançar o que você deseja. Então, isso sempre me norteou na minha vida pessoal e profissional, e por isso tantas coisas aconteceram. Contando um pouquinho disso, a minha origem é uma cidadezinha do interior bastante pequena, hoje tem 25 mil habitantes, e logicamente, há muito tempo atrás, esse número ainda era muito menor. E eu ainda muito jovem, muito adolescente ali, eu tomei uma decisão ali, em torno dos 14 anos, do rumo que eu daria para a minha vida, numa época em que nós não tínhamos a informação que temos hoje, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos acesso a informação, nós não tínhamos nada que pudesse, de fato, mostrar que aquilo fazia sentido, como tanta gente tem hoje, ou seja, com tudo que nós temos hoje de informação, é muito mais fácil as pessoas terem clareza do que elas querem, e identificar o que é necessário para atingir esse objetivo, né? E ao tomar essa decisão, de fato, ela consegue alcançar o que ela quiser. E eu acredito muito nisso, porque com 14 anos de idade, sem ter informação, sem ter nada, eu tomei a decisão que eu mudaria da minha casa para São Paulo, para morar na Avenida Paulista, né? E quem conhece, quem sabe o que representa a Avenida Paulista, até para quem sempre morou em São Paulo, nas proximidades, muita gente sempre achou muito difícil alguém morar na Avenida Paulista, nos dias de hoje, onde tudo, de fato, é muito mais fácil, né? Agora, se você levar em conta lá no final dos anos 70, né? Muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque, primeiro, que não tinha informação, então a gente não tinha do que se basear. e isso realmente me norteou muito cedo, né? Com 14 anos, que eu já trabalhava, inclusive, com 14 anos, então eu já fiz a minha programação, de acordo com os conhecimentos que eu tinha, para fazer essa mudança com data marcada já, com data definida, e o mais interessante é que não sabendo que era difícil, né? Que é uma frase que eu adoro, essa frase, que diz não sabendo que era difícil, foi lá e fez, né? Então, eu não sabia que era difícil, eu não sabia que teria uma série de desafios, então isso nunca me preocupou, eu apenas programei, defini, me organizei com o conhecimento que eu tinha, com as condições que eu tinha, inclusive financeiras, que naquela época, sem dúvida, era muito pouco, e fiz esse período de cinco anos embasado nessa decisão, né? dos 14 aos 19, né? Então, logo após completar os 19 anos, eu, na data marcada, eu vim para São Paulo, né? E só que o desejo, o sonho, o objetivo, a decisão era morar na Avenida Paulista e trabalhar na Avenida Paulista, né? Porque eu estava acostumada numa cidade de interior que não se tomava ônibus para ir trabalhar para nada, e eu não tinha a menor ideia de nada disso, e simplesmente isso aconteceu, né? Isso aconteceu e eu, de fato, com quase um mês que eu estava em São Paulo, eu já estava morando na Avenida Paulista e no início não estava ainda trabalhando na Avenida Paulista, mas poucos meses depois que eu estava morando em São Paulo, eu já trabalhava na Avenida Paulista. E a minha trajetória profissional, ela foi em empresas da Avenida Paulista a maior parte da vida, de ir a pé para o trabalho, de almoçar em casa, por exemplo, e de fazer até uma outra faculdade, uma faculdade que eu fiz ali também na Avenida Paulista, então eu cheguei a ponto de morar numa esquina e trabalhar na outra, né? Durante muitos anos, né? E foi o principal, a principal empresa, uma empresa multinacional, onde com 30 anos eu era gerente de RH dessa empresa, Brasil e Peru. Então, eu acredito muito que quando você não olha para as dificuldades, que você olha para as possibilidades, para o seu sonho, para os seus objetivos, que você sabe de fato o que você quer, você vai lá e faz, porque você não sabe quais são as dificuldades, porque você não fica focado nela, sabe? Então, essa questão de tomar, de ter a clareza e tomar a decisão e nada tirar você do caminho, você alcança o que você quer. E as coisas simplesmente acontecem. Uma época em que uma mulher ser gerente de uma empresa multinacional era muito raro, muitíssimo raro, né? Então, já era um passo muito mais importante e era um desejo, porque ao morar na Avenida Paulista e ao fazer a minha vida ali, eu percebi o quanto eu poderia, de fato, alcançar muito mais, né? Então, essa foi a grande decisão, foi o caminho e, logicamente, depois disso, muitas coisas aconteceram. É fácil, de forma nenhuma, né? Tchau. 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 Obrigado.